Essa é a terceira Flipontal, agrega a comunidade e sobretudo agrega a escola. É uma missão nobre, importante, que a gente tem a alegria de cumprir. E trazer tudo isso para perto da comunidade com a maior diversidade possível. Outras programações se agregam e o mundo do livro e da leitura é que a gente aprofunda nesses dias aqui, felizes do Pontal da Barra. A cultura não se faz sem educação, a educação também não se faz em cultura. A Fecha Literária reúne esses dois conjuntos, políticas sociais necessárias para o povo. E aqui no Pontal, ele respira cultura, respira literatura. Então essa terceira Flipontal, ela traz tudo isso, esse conjunto de ações, de atividades. E aí oportuniza os nossos alunos a vivenciar o que é nosso, nossa cultura. Três anos seguidos que nós fazemos aqui no Pontal. Então essa é uma festa literária que tem três núcleos. Tem a das palestras, cada palestra espetacular, que é para a população. Não é só literatura, mas também de cidadania. Tem outro núcleo, que é o pessoal da educação para a criança, que é a contação de história, poesia. E o outro núcleo, que é a arte e cultura. Através desse evento, muita gente vai ver a cultura com outros olhos. Principalmente as crianças que vão voltar a ler os livros, deixar de lado os seus computadores, o seu telefone, a internet. É outros olhos, é outra cultura. É muito importante também para o artesanato da gente aqui em nossa comunidade, a divulgação do nosso artesanato.